Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre receitas e eu trouxe pra você uma receita super fácil, super prática de pudim de chia. Pra quem não conhece, a chia é uma semente rica em proteínas, fibras, minerais, ômega 3. A chia auxilia muito na vontade de doce também. Essa receita, assim como todas que eu posto aqui no canal, é fácil, senão eu nem saberia fazer. Então aproveite e se inscreva no canal, porque aqui só tem dica boa, dica fácil, dica de amigo, tá bom? Essa é uma receita sem açúcar, sem glúten, sem lactose, vegana, low carb, saudável, é muito gostosa. Eu espero ajudar você aí na nossa casa, espero que você goste dessa receitinha. Se você gostar, não se esqueça de curtir e compartilhe com seus amigos. Vamos lá ver essa receita super fácil e qualquer dúvida, sugestões e comentários, fique à vontade pra conversar comigo. Nós vamos usar 4 colheres de sopa de chia, 200 ml de leite de coco, eu usei o leite de coco caseiro, tem receita aqui no canal, mas pode ser o de supermercado também. E você também pode usar algum leite de castanhas, que também tem receita aqui no canal. 1 colher de sopa de adoçante culinário, eu usei o xilitol. E 1 colher de chá de essência de baunilha. O modo de preparo não tem segredo, é só misturar muito bem todos os ingredientes. Quando estiver bem homogêneo, prove para ver se precisa ajustar o adoçante e então leve à geladeira por pelo menos 4 horas. A chia tem uma propriedade super legal que quando hidratada, ela cria uma espécie de gel e traz essa consistência super cremosa pra nossa receita. Você pode comer o pudim sozinho assim ou incrementar com nibs de cacau, frutas, geleias, etc. Então acomode o pudim em uma taça ou potinho como preferir, escolha o seu acompanhamento e decore. Eu escolhi frutas vermelhas, framboesa, blueberry e morango. Essa receita rende duas porções, então você pode multiplicar ou dividir conforme a sua necessidade. Além de lindo, ele fica muito gostoso, então faça em casa e depois me conte o que achou, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo! Um super beijo e até o próximo vídeo!